É infectado, infectado, infectado! É o masque mano! É o masque mano! Cabrão! É o cabrão! É o cabrão! FESTA FUNTA CARADO! F***! Puta que pariu! F***! Oh meu deus mano! Eu sei, nunca vi ninguém dar rage para morrer! Tens o cover do mundo? Sim! Certo! What the f***! F***! Mano como é que o meu jogo? Como é que o meu rato foi parar o outro ecrã puto? Bata o gajo! Bata o gajo! Bata o gajo! Quebrão mano! Agora não da para votar puto! Ai o caralho puto! Ai o caralho mano! Oh mãe! Tá bem mas já percebi meu! Já percebi man! Oh! 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 Tô a ver! Tô a ver um! Mano! Oh Bec! Bec mano! Não te metas a minha frente puto! Oh! Ok! Precisamente Bec! Precisamente Bec! Precisamente Bec! O que é que eu disse caralho? Bec! F***-se puto! Eu tava a olhar para trás! Mas para trás para onde mano? Tavas a olhar a minha frente para o nada puto! Ai o caralho! Passei a tua frente a olhar para trás! Para que é que tu precisavas de fazer? Mano! E tu vais olhar para trás na cova mano! Oh que caralho! Oh Ibec! Puto! Eu as vezes pareço que falo chinês mano! Contigo meu! Puto! Tava a olhar para trás! Mano! Tu foste um burro do caralho! F***-se! Foste um ganda burro puto! Mano! Tu vais olhar para trás na cova puto! Onde é que tu miras o monte à minha frente mano? Estás parvo aqui? Eu não percebi! Eu pensei que tu querias subir essas coisas! Puto! Eu quero que tu vejas essas coisas! Mano! Mano! F***-se! Física caralho! Eu estou a olhar! Eu estou de costas para o monte! A olhar para a cova! É a mesma! What?! Eee! Agora não fui eu! Que smoke de merda é esta? Que é esta merda de smoke? Quem é que mandou esta smoke de merda? Quem é que mandou isto? Cap da chita! Eu estou a afundar-vos! Oh puto! Vai para a puta do leme! Caralho! O que fez é... Se isto não tivesse esta merda... A gaja estava assim... Estava assim! Ok? Era isto que ela estava a fazer! Estava assim a tirar merdas da coisa! Mas não foi isto que ele disse! Ok? Ele disse que ele estava com o peito encostado! Para estar com o peito encostado precisa estar assim! F***-se! Vocês são burros! Ok? Caralho! É preciso estar com a merda do peito assim! Se é para estar assim precisa-se te sair a ti! F***-se fim de história! Cala-se caralho! Já me estou a irritar-me! Mano! F***-se pá! O gajo está numa cova! Como é que ele dá o power-up na cova mano? Oh que caralho! Este gajo joga bem puta! Este filho da puta deste francês do caralho mano! Oh está aqui! Está aqui! O gajo está aqui! O francês de merda! Vem cá filho da puta! F***-se cabrão! Não me mata-se a mim cabrão do caralho! Eu jogo de mais do que tu seu filho da puta! Baguete croissant! Podinho flã! Vai-te f***er! Eu sei! Estou a fake sem tirar a água! Ainda não estão! Ainda não estão! Está aqui! Mano estou cheio da lag pá! Mano f***-se pá! Que é a melhor! Brão! Eu vi todas as performance do Super Bowl! Meu merdas caralho! Meu merdas! Hás de falar! Hás de crescer! Tu! A ver Super Bowl! Para falares comigo sobre Super Bowl! Meu merdas! Estás a perceber? Cabrão! Pronto! Já fui! É preta! Eu já sabia que era a preta! Onde é que estás? É preta! É preta! É preta! É preta da afro! Estou morto! Estou morto! Vem atrás de mim! Onde é que estás? Estou no chão morto meu! Vem onde é que está o símbolo! É preta da afro! Cuidado que é preta! Arraias-me aparta! Máximo tens 5 segundos para chegar perto de mim! Onde é que estás? Estou morto! Estúpido! Foda-se! Eles têm shotguns, puto! É isto, mano! Estes filhas da puta! São para uns 10, mano! Como é que são 10 gatos? É o Chippo, caralho! Guys! Eu quero a stream toda aqui, porra! Mano, eu não descanso enquanto não tiver 20 gatos aqui com arcos, porra! Mano, é ridículo, puto! Estes cabrões do caralho têm sempre mais 20 gatos aqui, mano! Mano! Bro! Parem de me tirar merdas, meu! God damn it, dude! É sempre a mim, meu! Mano, é sério, eu não consigo, puto! Isto é demais, mano! Passei de primeiro para nono, meu! Nãão! Caralho! Fuuuck! Heee! Eu vou jogar bueda bem lo, puto! Heee! O Chita está a jogar lo, vamos dar traiado! Para aparcerem sempre bueda fixe, men! Mele! WTF! WTF Ah puta, fiz mal o Drift, não acredito man Ah pá foda, se vão se a foder os seus filhos da puta man E batiram o pneu, e fedi-me todo, e vão se a foder man Puta que pariu este jogo man A sério man, WTF dude Nani, WTF dude ирован KILL SILE NANANANANANANANANANANANANANP YOU FUCK NIS̴ Dame Teaching people Que puta que tú Man, o chate acabou de dizer que eras tú PORQUE ME, MANO! Que é p*** burro meu? Come on! E aí, galera! É pá, Jesus f***ing kid! Eu só quero um XP, porque eu quero pegar... Não f***te-se, você f***ing sh**ing! Oh, é Lisa! É, é, eu estou bem! Uau, uau! SORRI HANDS, EU F***ING IDIOT! Lisa não pegou nada... Uhum... Acabem o jogo! Acabem o jogo! Acabem o jogo! Jesus Christ! Alguém que vai reparar? Reparem! Aqui ninguém repara! O coca está aí, caralho! Matem-nos, mano! Tanto a avançar! Pelas costas! 1, 2... Ó coca, tu és tão conas, mano Que vais matar a pussy! Que é? Vais por trás e matas toda a gente! Mano, anda 1v1! Vamos para a praia! Mateus 4! Anda 1v1, seu filho da puta! Anda 1v1! Anda para a praia que eu mate-te! Anda! Anda lá! Anda lá! Anda lá! Que é para não te armar-se em otário! Anda lá! Anda para não te armar-se em otário! Anda para a praia! Estou a ir! Estou a spawnar-se! Anda lá! Mas vai o double shot mais rápido! O que é que é? Dois galleons! Bro! Alguém saiu do galleon! Saíram todos do galleon? Não! O galleon acabou de dar DC! Epá! E eu saí porque tu me pediste! E abraça isto! E abraça isto bro! Da session! Saíste da sessão! Do jogo! O jogo para Crash ou o puto! Oh mano! Foda-se puto! Um jogo para Crash ou o puto! Oh mano! Estás a acusar! A Crash ou o também! Oh! Que é puta de estúpidos mano! A sério! Bom! Caga nisso puto então! Caga nisso! Espera! Oh for fuck sake! Oh Dragon junta-te para mim! Oh my fuck guys! Isto vai afundar malta! Isto vai afundar! Porquê que saíram todos da puta do barco mano? Caralho pá! Sempre a mesma merda pá! Foda-se meu! Quem é que mandou sair do barco? Nós vamos entrar na cena do caga nisso! Ah! Façam tudo para não entrarmos! Tira água! Tira água! Tira água! Agora está mesmo junto a nós! Espera aí! Não vai dar mano! Não vai dar! Foda-se! Ah pá guys! A sério mano! Mano! Quem é que está na minha cru? Quem é que está na puta da minha cru? Sou eu! Bernardette! Porquê mano? Porquê que vocês saem da puta do barco mano? Virou a nós! Virou a nós! Virou a nós! Virou a nós! Ele virou para nós o caraco! Valha-me nossa! Ai meu Deus! Puto! Aquela planta! Aí agora é que era! Agora é que era! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Ah mano! A sério pá! Tinhas que mandar essa merda para trás meu! Brão! Filha! Mano que sorte na armor filha da puta meu! Caralho pá! Desfazia todo cabrão! Sempre com a merda da sorte de apanharem armas azuis mano! Logo ao início puto! Acertei-lhe 3 tiros de deva no cu mano! 3 tiros de deva puto! Cabrão do caralho mano! Que cabalho! Fica cabrado filha da... Ah mano o Bianta está a sombrar também! Ficou a 2! Ficou a 2! Aqui! Que vaca do caralho meu! Têm sempre uma sorte mano ridículo estes gajos puto!